e fala pessoal bom dia boa tarde boa noite família hoje eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo como que faz a instalação aí do pisca-alerta lembrando que esse vídeo aqui é somente para instruir então vai ser um vídeo bem rápido da maneira mais fácil de você fazer a primeira coisa que vai ser feito vai ser tirar a frente né vai ter os parafusos aqui ó você tira esse parafuso esse parafuso aqui esse um parafuso ali que tá lá embaixo e logo que vocês abriram você vai ver aqui ó é esse fio aqui não é nada não viu vocês vão ver aqui o pisca esses o azul e o laranja é o direito e o esquerdo beleza então que você vai ter que abrir vai vai ter que tirar essa travinha aqui ó na hora que você puxar essa trava aqui automaticamente o vai despulgar aqui ó beleza então o que vocês vão precisar vocês vão precisar de um fio a menina espessura que é um fiozinho bem fino mesmo também e de um botãozinho para fazer o tic tac você acionar o pisca-alerta beleza então é muito simples eu tô fazendo instalação aqui agora e já vou mostrar para vocês como que funciona aí né então tem um botãozinho então botãozinho para acionar tanto faz você virar a seta para um lado para o outro aperta o botãozinho aí vai acionar o pisca e vocês vão ter que fazer vou ter que tirar desplugar os dois deixa eu tirar aqui para vocês verem vai estar assim ó vai ficar desse jeito tá vendo depois que você desplugou daqui ó tirou fazer esse vídeo vai ser bem rápido mesmo desplugou aqui já era aí vai dar assim aí dos dois lados vai ter um ferrinho também aí vocês vão ter que testar até vocês conseguirem achar depois que já colocou lá já emendou o fiozinho aqui ó lado positivo e negativo do botão aí você vai pegar um fiozinho você vai pegar um fio e colocar de um lado e outro que vai colocar no outro e aí vocês colocam aqui assim ó encaixa aqui ó tô fazendo com a mão só dá um jeito de armengar aqui enfiei esse fiozinho aqui dentro deixa eu foco pronto coloca o fiozinho aqui dentro e aí deixa o fio fiozinho meio que encaixado vai lá e pula aqui ó aí você ligar certo um lado para o outro beleza e aciona o botãozinho se não funcionar aí vocês pegam destroca o lado e vai destroca no lado coloca desse lado do outro aqui até vocês achar qual é o ponto certo aí para poder colocar o pisca letra beleza então esse vídeo aqui hoje é sem enrolação sem querer ganhar o tempo de vocês aí a proposta mesmo é ensinar como que coloca o pisca letra não tem complicação nenhuma abriu a frente tirou aqui ó laranja o azul desplugou pegou o fio que já tá montado né depois que você nem só dá não você só pega e e dá um nozinho aqui com fio de um lado de um outro beleza bem básico zinho é pega um fio longo eu ainda vou pegar um fio fio maior para mim colocar escolhe o lado aí que você quer colocar e bota o fio né coloca o fio encaixado aqui encaixa lá vai colocando aí você vai ligando aqui bota a seta para o lado e liga até acionar o pisca-alerta beleza mas é simples é básico não tem complicação nenhuma e assim que você vai colocar o pisca-alerta na sua moto depois é só adaptar o lugar que você vai te pegar um fio maior e coloca ali ó ou no lugar que vocês querem colocar o piscas em alerta de vocês beleza não perde a garantia da moto porque você não tá cortando a fiação da moto esse fio aqui ó é adaptado beleza tá só encaixado ali para poder mostrar para vocês então bem simples bem básico não tem complicação nenhuma e você vai conseguir fazer na sua 160 aí e para o rolê todinho quando tiver com pisca-alerta lá beleza valeu espero ter ajudado vocês aí